António Alessio, claro, e muito obrigado, muito obrigado aqui aos meus camaradas, às minhas camaradas. Quanta arte, oh quem me dera sozinho e em quatro versos somente. Cantar ao mundo inteirinho, a mágoa de toda a gente. Queria que o mundo soubesse, que a dor que tortura a vida. O joelho é quase sempre sentida por quem menos amerece. Sei que parece um ladrão, mas há muitos que eu conheço. Que sem parecer o que são, são aquilo que eu periço. Engraxadores sem caixa, lá aos centros na cidade. Engraxadores sem caixa, lá aos centros na cidade. Que só usam de tal graça, quem vem na sociedade. A ninguém faltava o pão, se este dever se cumprisse. Entra sempre com doçura, a mentira para agradar. A verdade entra mais dura Porque não quer enganar Vós que dado o vosso império Prometeis um mundo novo Calai-vos que pode o povo Crer o mundo novo a sério A lutar por mil doutrinas Se querem que o mundo ande Façam das mil pequenas Uma só doutrina grande Façam das mil pequeninas Uma só doutrina grande Façam das mil pequeninas Uma só doutrina grande Façam das mil pequenas Façam das mil pequenas Legenda por Sônia Ruberti